Prima do Thomas Mercedes-Benz, let's go Oh Lord, what a Bambi in a Mercedes-Benz My friends on drive Porsches must make amends Retard all my lifetime, no help from my friends So Lord, what a Bambi in a Mercedes-Benz Oh Lord, what a Bambi in a Colour TV Jordan, what a Bambi in a Mercedes-Benz Oh Lord, what a Bambi in a Mercedes-Benz Oh Lord, what a Bambi in a Colour TV Ok, pode votar? Posso. Por favor. É não. Se isso. No voto vai ser não hoje, tá? No mundo de hoje, todo mundo pode gravar, lançar seu trabalho. Te recomendo que faça isso. Obrigada. Se divirta fazendo o que tu gosta. Obrigada. Mas aqui é não. A gente sempre escolhe candidatos para uma final e os candidatos são realmente muito fortes. Então você não está pronta para encarar essa final, tá bom? Obrigada, agradeço a sua inspiração. Obrigado, Melissa. Não deu, prima. Paz e amor para você.